Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no resto da El Satri Na parte que a gente parou aqui, que foi essa daqui Que a gente vai ter que ir lá na casa pra gente colocar esse negócio do... Como é que chama? Do... Ah, da lanterninha lá que a mulher ficava usando, que a gente matou ela Então partiu, bora pra casa... Deixa eu ver o negócio aqui A gente tá sem bala de... Tamo sem bala Eu só não lembro... Onde que era Aqui foi... Foi a mulher que a gente... Ah, a gente vai ter que ir lá dentro da casa, eu acho Tá Vamos lá Lembrando galera, não esquece de deixar seu like aí É muito importante você deixar o seu like E também se você for novo no canal, já se inscreve aí também Pra não perder os próximos episódios de Hasden Era, viu? Funda jogão, hein, véi Vamos lá Ele cansa? Acho que cansa, véi Tá Bora Será que eu já li? Deixa eu ver Tá, beleza Não tem nada Eita preula Tá, beleza, chegamos aqui Agora a gente coloca o negócio aqui Boa Vai filho Quando salva Quando aparece que salvou aqui do lado Eu não gosto, véi Ah, vai dar bosta Vai dar bosta Queда aqui, pariu Tchau, tchau. 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 Ah, mano, pra que ficar escuro, velho? Não sei que parte era aquela ali da casa, não, mano. Ah, mano, eu vou tomar susto, eu vou gritar igual uma bicha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem algo errado com ela. Que porra é esse barulho, mano? Caralho, que merda. Fecha essa bosta, fecha, 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 caralho. Não pisca, não pisca, não, lanterna. Puta que pariu. Fica longe da onde, amor? Eu vou, eu vou, nossa senhora, papai. Nossa senhora, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso aqui pra dar merda, filho, meu Deus. Nossa, vai dar bosta, velho. Ó, tem uma passagem ali atrás, já tô vendo daqui, ó. Ó, ali é uma passagem. É, nossa, eu já sabia, já tava bem na cara. Nossa, velho. A cabeça ali que a gente precisa. Mano, esse... Mano, pior que tem uns bagulho desse mesmo que de verdade, velho. Vocês tem, vocês botam a fé que tem? Que nojo, mano. Vocês sabem que vai dar bosta, né? Ah. Eu vi o pé da menina. Nossa. Eu vi o pé da menina, velho. Puta que pariu. Salvo. Hummm. Ai, papai. Puta que pariu. Caralho. Satanás. Ai, demônia. O que é esse bagulho ali? Jesus, mano. Que susto, caralho. Eu sou cagão mesmo, foda-se. Ah, nem olha pra trás, filho. Só corre, só corre, moleque. Só vai. Vai pra onde agora? Ai, meu Deus. Pra onde que eu vou? Meu Deus, bicho, mas eu caguei. Nossa, só corre, velho. Tô vendo nada, só corre. Que susto, velho. Menos mal que eram esses bichos. Ah, não. Trocar o telefone agora? Ah, não. Trocar o telefone agora? Temos. Temos. Eu vou esperar para você no trailer. Ok. Mano, escuta o que eu tô falando pra vocês. Essa mina vai... Vai fazer bosta, velho. Nossa, eu tenho duas balas. Mas eu fiquei meio na dúvida. Quem que é aquela... Quem que era aquela menina que apareceu no trailer se a gente já matou... No trailer, não. Quem que é aquela menina que apareceu com as perninhas ali depois que a gente pegou o braço se a gente matou a mãe? Pelo que eu saiba, de mulher aqui só tinha mãe. Fica a pergunta no ar, mano. Essa menina vai trair. A gente vai fazer alguma merda, velho. Certeza. Pode escrever o que eu tô te falando. Calma aí que eu vou salvar. Depois eu atingi o telefone. Cê é louco, pai? Salva essa porra aqui. Eu não quero passar a cagar de novo, não. E meia aqui com mim. E... 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 Pega ação, putinho. Que cabeça? Isso aqui é a cabeça do detetive? Puta que pariu. Vamos ter que voltar lá na parada, mano. O pior que eu acho que tem duas moedas. Deixa eu ver se eu tenho mais moedas aqui. Tá, ou seja, a gente vai ter que ir lá na sala da dissecação. Puta que pariu, porque eu nem lembro onde é essa sala, velho. Nossa, velho. Mano, tá rolando uma boate ali naquela parada, velho. Salvou. Ai, papai. A sala da dissecação, né? Tá, fica aqui pra baixo. Será que essa arma aqui mata os bichos? Porque é a única que eu tenho bala. Ué. Eu tenho quase certeza que aqui tinha luz antes. Tá, vamos ver pra onde que a gente vai. Vamos pra cá. Deixa eu só ficar um pouquinho longe pra ver onde que eu tô. Pera aí. Estou aqui. Tá. Pra cá. Ah, mano. Pera aí. Eu acho que a gente tem essa chave aqui, hein. Ou não. Tá, mas enfim. Qualquer coisa a gente dá a volta aqui pra ir pela... Tá, vamos dar a volta. Mano, eu tenho certeza que aqui tinha luz, velho. Ih, salvou, hein. A cada save o papai fica como? Nervouser. Ó, velha. Vai tomar no cu, velha. Mano, na moral. Essa velha vai ser a... O chefão final. Vocês querem bater uma aposta? Vocês querem bater uma aposta que essa velha vai ser o chefão final? Ó. Aquela cabeça era do detetive mesmo, que ele não tá mais lá. Que que é isso? Que que é isso, velho? What the fuck? Ih, mano. Acho que essa porra não funciona nele não, hein. Ah, vamos correr, mano. Por que que o cara mandou eu vir aqui? Por que que o cara mandou eu vir aqui? Tá, essa é a chave lá, não. Foda-se, cara. Nossa, mano. Não brinca que eu vou ter que matar aquele bicho sem bala. Puta que merda. Nossa, velho. Quantas águas betas eu tenho aqui? Três. Prove que é homem de verdade e enfie sua mão na garganta desse porco. Ah, não. Não. Desculpa, velho. Chave de compra. Chave de compra. Essa bonita coisa vai te ajudar a encontrar as duas cordas que você vai precisar para se juntar na festa que nós temos aqui. Você tem que ganhar sua caminho, Ethan. Puta que merda. Encontra os dois cartões magnéticos. A gente vai ter que vir aqui, ó, na parte da oficina. Meu Deus. Tá, é só a gente fazer o que agora? A gente vai voltar. A gente vai sair, vai lá naquela porta e a gente vai abrir a porta da cobra. Vai subir a escada aqui. E vai parar aqui nessa parte. Nossa, papai. Só que, obviamente, não vai ser tão fácil assim. Que pariu! A coisa mais legal desse jogo é você não ter bala e tomar no fiofó. Cadê, cadê, cadê? Vai, 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 vai. Vai, filho. Vai, filho. Vai, filho. Tá, a oficina. É só seguir reto aqui. Ok. Que outro lado, satanás! Tem que é retardado que mata na faquinha. Cara bonita. Matei na faquinha, molecada. Chupa. Chupa a sociedade. Deixa eu dar aquele save, né? Eu sou assim, eu sou daqueles caras que dá save de 5 em 5 minutos. Deixa eu ver o negócio. Eu acho que eu tenho pólvora aqui, mano. Pô, eu sou muito burro, né? Vamos pegar fluido químico forte. Eu tenho fluido químico aqui também, ó. Tem outro. Aí vocês vão perguntar, pra que que você vai usar isso, mano? Eu vou combinar pra fazer bala, né, caralho? Tá, beleza. Pô, gastei pra caramba, cara. Mas o importante é que a gente fez essa bosta. Porque realmente ficar sem bala não tem como, não. Beleza. Ah, é a mesma... Oxi! Oxi! Ah, tá. É uma... É uma... Ah, eu pensei que era pra outra. Ah, tá. Entendi. São dois tipos de... Tá, beleza. Eu pensei que era pra 12, mano. Mas enfim. Acomentei aquele salvão aqui. E aí, eis a questão. Pra onde que a gente vai agora? Deixa eu ver as... As... As chaves que a gente tem. A gente tem a chave da cobra. Chave do corvo. Pega aqui, só pra eu... Pra eu poder ver. Chave do corvo. Tem mais chave, mano. Tá faltando chave aí. Aqui. Não. Chave do escorpião. Ok, então a gente tem a chave da cobra. Chave do corvo. E do escorpião. Beleza. Vamos ver no mapa aqui como é que tá a parada. Essa daqui é do corvo. A gente tem alguma coisa de corvo? Temos. Temos a do corvo. Então aqui já é uma sala pra gente desbloquear, que a gente não foi. Tá. Lá na garagem a gente já foi. Essa chave a gente não tem. Aqui a gente já foi tudo. Lá embaixo, vamos ver. A oficina. Precisa de uma chave normal. E lá em cima, precisa da chave da cobra. A gente tem da cobra? Corvo, escorpião, cobra. Beleza. Então a gente tem dois lugares pra gente ir, que a gente ainda não foi. Então partiu pro primeiro lugar. Segue reto aqui. Entra aqui e aqui. Tá. Vamos ver se eu sei. Eu sou péssimo pra mapa. Tá, vira aqui. Isso aqui. Beleza. Beleza. Aqui. Esse é o do corvo. Beleza. Chave do corvo. Beleza. Show de bola. Pólvora. Espaço insuficiente. Ah não, não brinca. Tá, calma aí que eu já pego isso. Puta que merda, hein. Nossa, mano. Tô com... Putz. Vamos ter que ir lá devolver, galera. Ó, de novo eu vou fazer aquele corte rápido lá, né. Porque às vezes eu não sou obrigado a ver aí. Ah, se bem que é aqui perto. Não vou cortar nada não. Fala isso. Vambora. Siga meus bons. Deixa eu só ver. Porque tem uma chave que a gente não precisa. Qualquer coisa eu deixo ela... Eu deixo ela fora também. Tá, essa chave a gente já pegou. E uma chave aqui de cima da cobra, tá. Então vou ficar só com a chave da cobra agora. Qual que é a da cobra? Essa é a da cobra. Scorpião vai embora. Corvo vai embora. Pólvora vai embora. O braço vai embora por enquanto. Vamos deixar a moeda aqui também. Beleza. Eu não sei se vai dar de espaço, mas eu desconfio que sim. Nossa, o bom é que é um do lado ou do outro, né. Mais ou menos. Beleza, moleque. Agora sim, hein. Lança granadas. Lança granadas caseiro pode usar... Usar tipos de munição diferente, ok. Temos aqui isso. Isso. Vamos só recarregar ele aqui. Sempre bom andar recarregado. E a gente volta com a nossa faquinha. Ok. Mais nada aqui. Dá pra quebrar isso aqui? Não dá pra quebrar isso. Ok. Eu vou voltar lá pra guardar. No negócio que a gente não precisa. E depois a gente já vai pra outra sala já. Que fica no andar superior. Vambora. Aê. Beleza. Vou guardar aqui. Isso. Eu acho que eu vou guardar isso daqui, galera. Não. Vou guardar isso daqui, mano. Porque eu usei lá naquele bicho, não... Não serviu muito pra mim. Aí eu deixo aqui, ó. Pronto. Já abre mais espaço. É. E naquele save marotes. Salvando. Não desliguei o PC. Ok. Não desliguei o PC. Vambora. Partiu agora pra cá. Eu nem vou matar, velho. Eu vou... Puta que pariu. Puta. Ai, ai. Corre, corre. Ai, caralho. Ah, vai dar bosta. Eu vou precisar de... Ah, é aquele quarto ali, hein. Bosta. Vem cá, galera. Me segue isso. Me segue. Me segue. Vem, 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 vem. Será que compensa atirar neles, mano? Ah, nem compensa. Quarta véia. Munição. Tá, pode fechar, então. Nossa, eu queria tanto matar essa velha, velho. Mas eu tenho certeza que ela vai ser o chefão final, mano. Na mesma hora que todos os outros relógios. Ok. Deve ser alguma coisa pra eu fazer ali. Ô, véia. É, seu quarto tá minado, hein. Show de bola. Ah, velho. Eu tô louco pra te matar, maldita. Eu só não entendi essa parada do relógio, velho. O mesmo horário de todos os outros relógios. Que relógio, mano. Porque eu pensei que ele tinha que ver o meu relógio. É, tem que resolver esse quebra-cabeça. Mas que relógio, mano. Tá, depois a gente vê esse relógio. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Tá, tem uma mochila. Nossa, maravilha, bicho. Foto do tesouro. Ok. Nossa, tesouraço. Calma aí, vira aqui. Ai. Ah, tá. É aquela arma que a gente pegou. Beleza. Tava tentando entender onde que tava aquela bosta. Tá, acho que acabou. Acabou a arma aqui. Acho que acabou por aqui, galera. Agora a gente vai ter que resolver esse quebra-cabeça. Mas o problema é que relógio, mano. Deixa eu ver se dá pra gente ver o relógio lá embaixo. Deixa eu ver que horas são. Três e dez e pouca. Tá, vamos tentar ir lá agora. Se ele falou que é igual a todos os... Ai, caralho. Ai, cacete. Bicho desgraçado, mano. Tá, bora pra cá. Tá, bora pra cá. Tá, bora tentar aqui. Ajustar relógio. E agora... Nossa senhora. Opa! Opa! Eu escutei um negócio. Nossa, eu vou ter que ir lá ver de novo aquela bosta. Mas eu acho que era assim. Vamos tentar o contrário pra ver. Ah, moleque. Ah, moleque. Boa! Caralho, tô ficando bom nisso. Nossa senhora. Recarrega esse bagulho. Que vai dali. Nossa. Mano, essa casa é gigante. Meu Deus. Oh, meu Deus. Ok, cartão vermelho. Ok, munição. Cara, que família estranhaça. Tá, aqui não tem mais nada. E agora? Onde será que tá o outro cartão? Ué. Cadê o outro cartão, velho? Não é pra cá, mano. Aqui eu já vim, velho. Tá, aqui eu já vim. Ficou algum lugar sem a gente... Ah, tá lá na garagem. Nossa, lá em cima da garagem, galera. Tá, por aqui não. Só corre, velho. Só corre. Relaxa que os bichos não saem. Ah, os bichos saem sim. Oxi! O bicho não saia não, parceiro. Qual foi? Ah, vai ter bicho aqui também, né? Puta que pariu. Será que o velho... Tá vivo? Faz tanto tempo que eu não vejo aquele velho que eu não sei nem o que aconteceu com ele. Vamos dar um save aqui, né? Beleza, salvando. Não desligue o computador. É isso aí. Bom, galera, então o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Eu já vou emendar aqui a gravação pra vocês. Então continue dando like, se inscreva no canal. Continue apoiando essa série que está foda. E vamos que vamos, galera. É nóis. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!